Final de jogo em Bragança Paulista e com gols de Pio, Hiller e Pedro Narese, a equipe do Massa Bruta venceu o Guarani pelo placar de 3 a 1. E numa noite histórica de muita chuva, mas de muita festa em Bragança, o Massa Bruta está de volta à elite do Brasileirão em 2020. Na exclusividade do programa FOA, confiram os gols e a festa dos torcedores, dos atletas e membros da comissão técnica da equipe do Bragantino. E vem com a gente na nossa conexão de classe, porque vai começar o jogo. Jogo apita o árbitro Roger Goulart, é bola rolando para Guarani, Bragantino, Bragantino e Guarani. Alphamix FM, Alphamix FM. No detalhe da emoção, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Bragantino busca consolidar a sua vaga na Série A. Cabelo aqui, viu? E num bolo louco dentro da área, pintou cartão para o jogador do Guarani. Cabral Love vai confirmar para nós daqui a pouquinho. Já, já aqui é o número 5. Foi uma confusão louca ali. Foi para o Felipe Guedes. Levantamento para dentro da área. Quem é que sobe o toque? Gol! Cabeça para o gol! Alphamix FM. Alphamix FM. Gol! Gol! do Bragantino! Ricardo Hiller. Ricardo Hiller é o nome da fera! Aos 18 minutos da segunda etapa, no escanteio perfeitamente bem batido. Lá por cima, pelo lado esquerdo, sobe de cabeça Hiller. Testa firme para o fundo da rede para fazer o gol do Massa Bruta. Bragantino inaugura o marcador e começa a soltar o grito da garganta torcida. Porque se encerrar como estamos, Bragantino está na Série A do Campeonato Brasileiro. Ricardo Hiller é o nome da fera! Bragantino, um Guarani, zero! Abre pela ponta, buscando aqui do outro lado o Morato. Morato engatilha o chute, preferiu o toque para o Wesley. Pincelou, entrou na área. Opa, ele vai dar pênalti! Penalidade máxima para o Bragantino! Penalidade máxima! Agora o Massa Bruta vai chegando. Meia hora de jogo, 28, quase 29. Você vai acompanhando. Já na pelota agora o Pio. Camisa número 30 contra o goleiro Jefferson. Bragantino tem a chance de ampliar. Partiu o Pio. Perna direita bateu para o gol! Alfa Mix 7M! Alfa Mix 7M! Gol! Gol! Do Bragantino! É o nome da fera! Aos 29 minutos da segunda etapa, o professor marcou o pênalti no Wesley. Ele partiu na perna direita. Sentou o sarrafo para dentro da meta do Jefferson, que nada pôde fazer. Agora, Bragantino 2, confirmando o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E o Guarani não tem nada no detalhe da emoção. Adiantar o lado aí e eu vou lá entrevistar. Vai lá, Vila Lino! Segura aí porque o Narese bateu a carteira da defesa. Vai levando para dentro da área. Bateu para o gol! 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 Do Acesso! Pedro! Pedro! Pedro Narese é o nome da fera! Para carimbar a volta do Bragantino, a Série A do Campeonato Brasileiro. Para colocar os dois pés, as duas mãos e todo o resto na elite. Para acabar com o sofrimento de mais de duas décadas. Para soltar o grito da garganta do torcedor. Pedro Narese! Sacramenta a vitória do Bragantino. Um, dois, três, para cima do Guarani. Tô de volta à Série A. Bragança toda se inflama. Ouça o rugido do leão. Massa Bruta é time grande e Bragantino é tradição. Tô de volta na Série A. Respeita a camisa alvinegra do Bragantino 3. Guarani não tem nada no detalhe da emoção. Léo Ortiz. Gabriel Milani, o melhor jogador, o craque da partida. Garotinho Alphamix dessa noite aqui em Bragança. Vão um pouquinho contra a maré, mas não muda muita coisa. Olha o Guarani para o campo de ataque e a batida para o gol. Alphamix FM. Alphamix FM. Gol! Do Guarani! A torcida começa a fazer a festa. Começa a esperar. Professor olha para o relógio. Vai para o círculo central. A pinta o árbitro. O Bragantino está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de mais de duas décadas, depois de indas e vindas, depois de muita angústia, muito sofrimento, muitas alegrias e muitos choros, o Bragantino volta à elite do Campeonato Brasileiro. Para levar as lágrimas, os torcedores mais antigos, a nova geração, os fãs do bom futebol, o Bragantino volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão volta a rugir no seu habitat natural. Valeu cada detalhe, valeu cada correria, valeu cada gol, cada lágrima, cada esforço. Pode comemorar, torcedor Bragantino. O seu time está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom dia, aqui é o Juliano, dá para saber a ver quem. Legenda Adriana Zanotto